uma capivara! uma capivara! uma capivara! aonde? aonde ali? uma capivara! tá emocionado viu uma capivara? uma capivara! uma capivara! capivarias não pode descer só aqui pode ver vem ver um monte delas aqui tem bebê capivara tem bebê capivara tá meio raro eu tô meio raro eu tô meio raro olha o filhotinho lá Iago ah meu deus! olha lá! não bebe o peça tio aqui mamãe ah eu quero um neném capivara eu quero só uma capivara pode ter minha mãe uma capivara fora d'água capivara, capivara, capivara 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 Cenas Qual a eles de nadar? Eles pulam uma água Esta é uma capivara Aqui é uma massa mudança Olha ela esta de olho na gente Tá. Olha bem, aí! Legal, galera! Olha! Vem, ó! Olha! Vem! Olha! Ô, mano! Capivários! Capivara Ai, que coisa mais linda Sabe o que tem uma capivara Desse maçã Capivara